Bom, boa tarde a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui reunidos para o nosso segundo encontro da Rede Amparo. Hoje nós temos como convidada a Giovanna Tiaféria, que vai falar sobre os problemas de voz e fala na doença de Parkinson. E temos aqui o prazer de ter a professora Letícia Mansur, também fonoaudióloga da Faculdade de Medicina TAUSP, que nos ajudará fazendo seus comentários, colaborando tanto na nossa primeira parte, que é voltada para as pessoas com doença de Parkinson e seus cuidadores, como na segunda parte, que é voltada para profissionais, onde nós teremos a discussão de um caso com alteração de voz. Temos aqui o professor Fernando Pachão, representando aqui o Neuromate, a quem mais uma vez nós agradecemos por ter amparado a ideia do amparo. O Neuromate nos abrigou e tem viabilizado não só as nossas atividades mensais, como a nossa atividade regular na Rede Amparo. E temos aqui também, como convidados, representando as pessoas com doença de Parkinson e seus cuidadores, a Cleusa Marque e seu esposo, João Marque, que estão com ponto à nossa mesa, como representantes, então, das pessoas com doença de Parkinson e seus cuidadores. Eu, Maria Elisa, acho que vocês já conhecem. Bom, o recado mais importante é que vocês, a gente espera a participação de todos vocês, é para isso que nós fazemos a transmissão ao vivo, para que vocês todos tenham oportunidade de participar, de enviar suas perguntas, seus comentários, as suas sugestões. E, para isso, a gente tem um número de WhatsApp, que é o 941-37-2831. Então, para os que não decoraram ainda, eu vou repetir. 941-37-2831. Então, por favor, nos enviem todas as suas perguntas, ou enviem os seus comentários. No final, a gente vai tentar responder todas as perguntas. A Giovana está aqui com esse propósito, de ajudá-los a superarem os problemas de voz e de fala, melhorarem a capacidade de vocês serem bem compreendidos e se manterem comunicativos. Nós temos alguns convidados ao vivo, como na nossa palestra anterior. Nós tivemos... A gente está em São Paulo. São Paulo, o tráfico sempre é uma surpresa. Então, nós tivemos um pequeno atraso. Então, eu vou pedir a compreensão de vocês, porque, dentro de alguns minutos, a gente espera recebê-los. E, com isso, a gente vai ter que interromper um pouquinho a fala da Giovana, para poder acolher essas pessoas que vieram aqui assistir ao vivo, participarem ao vivo da nossa palestra essa tarde. Eu vou aproveitar também para lembrá-los de acessarem o site Tarrete Amparo e preencherem os formulários. Isso, para nós, é muito importante. Como nós já falamos no nosso primeiro encontro, o propósito da Rede Amparo é conseguir conhecer como vive a pessoa com doença, com Parkinson, no Brasil. É conhecer os seus desafios, é conhecer as suas dificuldades, é conhecer as dificuldades dos cuidadores, é conhecer a dificuldade dos profissionais que estão assistindo essas pessoas. E, para isso, nós precisamos que vocês preencham o formulário. O formulário é a forma que nós temos de conhecê-los. Então, por favor, castem alguns minutinhos, preencham os formulários. Se tiverem dificuldade com o preenchimento do formulário, por favor, nos enviem um e-mail para rede.amparo.usp.br. Repetindo, rede.amparo.usp.br. Nos envie seu e-mail, que nós vamos ajudá-lo a superar essa dificuldade, para que a gente possa conhecê-lo. Por esse e-mail, também, você pode se comunicar com a Rede Amparo, pode mandar sua sugestão, seu comentário, seu pedido. Então, por favor, fale conosco. Por favor, nos ajude. Por favor, interaja. A rede existe para isso. A rede é de todos. É para que todos possamos conversar de uma forma horizontal. É para que todos possam ser incluídos nessa discussão. E a gente possa, juntos, ter para ter e encontrar caminhos para melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com doença de Parkinson no Brasil. Então, a gente vai começar. Eu vou passar a palavra para a Giovana, que vai começar, então, a palestra de hoje. Gostaria, primeiramente, agradecer o convite da Rede Amparo pela oportunidade de começar de falar sobre a voz e a fala, os aspectos afetados na doença de Parkinson. Eu trabalho na Associação Brasil Parkinson desde o ano de 2000. E nesse percurso todo, tenho muitas experiências com os pacientes com Parkinson, especialmente agora, em os últimos cinco anos, venho tido muitos casos com os pacientes com DBS, com a estimulação cerebral profunda. Inclusive, um dos casos que eu vou aqui mostrar para vocês, como é a comunicação desse paciente, como ele consegue se comunicar fazendo a terapia fonoaudiológica com enfoque na voz e na fala. E ele consegue, nessas atividades de vida diária, como falar ao telefone, como ele consegue falar mais, como ele consegue se desenvolver melhor em uma atividade tão simples, mas que afeta a doença de Parkinson. Então, sabe-se que, desde a palestra da... Pode ir passando para mim? Desde a palestra da Michelle, onde ela disse sobre as alterações neurológicas, o que acontece no sistema nervoso. Sabe-se que a doença de Parkinson é uma doença neurológica progressiva, que há uma perda das células nervosas nos gânglios da base, onde exatamente produz a dopamina, onde vai ter essa queda dessa substância química, esse neurotransmissor, que vai afetar os movimentos. Então, as atividades motoras vão estar afetadas. E um dos sintomas da doença de Parkinson é sabido que são o tremor de repouso, então o paciente está sentado, ele está rodando como se fosse rodar do comprimido. A bradicinesia, que são os movimentos mais lentificados. A rigidez muscular, o distúrbio do equilíbrio e da marcha. E esses sintomas também vão afetar a parte da comunicação, na voz e na fala. O paciente vai ter uma rigidez facial, ele vai ter pouca movimentação de língua, de lábios, de bochecha, de céu da boca. Então, esses órgãos da fala vão estar afetados. E também, principalmente, também a voz, que os movimentos das pregas vocais vão estar mais reduzidos. E a fala, então, vai se tornar uma fala mais pastosa, com mal articulada. E isso vai comprometer o entendimento da fala. Então, próximo. Então, na doença de Parkinson, como já disse, é um distúrbio do movimento neurológico, ele é progressivo. E ele tem uma deficiência de dopamina nos núcleos da base. Ele afeta um a cada 100 indivíduos acima de 60 anos. e um para mil indivíduos abaixo de 60 anos. Então, a doença de Parkinson, ela afeta um a dois por cento dos indivíduos com idade acima de 60 anos, sendo que a idade média dos sintomas inicia-se a partir dos 58 anos. Mas os pacientes podem desenvolver os sintomas antes da idade de 40 anos. Há pesquisas que mostram que 70% dos pacientes com a doença de Parkinson, eles mostram alteração na fala durante o desenvolvimento da doença. Então, a doença é um diagnóstico essencialmente clínico. Então, ele tem que ter duas ou mais desses sintomas que eu citei para vocês. O tremor, a bradicinesia, a rigidez dos movimentos e o desequilíbrio. Então, se ele tiver dois ou mais desses sintomas, mais resposta favorável à medicação específica para a doença de Parkinson, que seria aqui a levodopa, então ele tem a doença de Parkinson. Próximo. Então, alguns exemplos de alterações que os pacientes vão apresentar. Alteração na marcha. Então, passa o vídeo. Isso. Então, é um paciente andando com uma alteração importante na marcha. Ih, não está passando. Não faz mal. Tenta na bradicinesia. Então, o paciente aqui se vestindo. São pacientes que nós atendemos na Associação Brasil Parkinson, com autorização deles. Então, estamos aqui colocando. Então, a dificuldade, então, de colocar os botões do jaleco. Alteração postural. O paciente com bastante alteração. E alteração também da parte dos movimentos dos membros superiores com tremor. Vamos fazer o seguinte, ó. Acho que é só uma foto. Tenta passar do tremor. Então, aí o paciente com tremor de repouso. Começou a tremer na mão direita, né? Na mão direita. Então, o paciente está em repouso, sem atividade nenhuma, e está desenvolvendo, então, aí no tremor. Seu Paulo, o senhor vai fazer isto aqui, com essa mão que treme. Mais rápido que o senhor conseguir. Aqui o neurologista tentando mostrar a bradicinesia, né? O movimento... Agora, tenta fazer com a outra. da amplitude do movimento. Mesma coisa, mais rápido que o senhor conseguir. É mais afetado do lado da direita do que da esquerda. Rapidinho, bem rápido que o senhor conseguir, tá bom? Então, é o estágio inicial da doença. Isso. Agora, qual a outra que treme? Próximo. Tenta fazer o mais rápido que o senhor conseguir. Levanta o... Então, aqui a alteração vascular é o anterior, que eu mostro o pé da paciente bem inchada, porque ela não tem atividade motora, né? Então, ela acaba ficando com a parte vascular bem comprometida. Acontece isso se o paciente fica muito tempo sentado, sem atividade física, muito sedentário, sem vascularização, fica com esse comprometimento. Próximo. A face séria, muita frequência acontece. Alguns pacientes, antes de ter o diagnóstico de Parkinson, já dizem que a expressividade facial já estava comprometida. não conseguia mostrar, denunciar o momento que ele estava alegre ou triste, porque a face não acompanhava a fala. Então, como o Michael Jane Fox, ele mostra nitidamente a face séria dele, o piscar também bem reduzido acontece. Então, os pacientes não expressam aqui nenhuma expressividade de alegria, de tristeza, de interesse. Então, é bem reduzido. Os movimentos faciais. O estagiamento da doença, ele começa do estágio 1, da doença pega só um lado, unilateral, até desenvolver dos dois lados, onde o paciente está confiado em uma cadeira de rodas ou a cama mesmo. Então, aí são os estagiados da doença. O tratamento da doença de Parkinson, é importante ter essa equipe interdisciplinar, como a gente aqui está com esse propósito de unir todas as áreas para que a gente ofereça ao paciente com a doença de Parkinson uma melhor qualidade de vida em cada área específica. Então, envolve aqui o neurologista, que trata da medicação, o apoio nutricional, muito importante, porque tem perda de peso, a terapia ocupacional, a neurocirurgia, a toxina botulínica, a psiquiatria, a psicologia, a fonodiologia, a fisioterapia. Então, é uma equipe interdisciplinar para envolver a doença de Parkinson, para envolver o melhor tratamento para a doença de Parkinson. Próximo. Então, a comunicação dos pacientes com a doença de Parkinson, eles vão estar bem afetados. Então, 89% dos pacientes vão apresentar algum distúrbio da fala. 4% vão receber algum tratamento para a fala. Então, para vocês verem, 89% tem alteração de fala e 4%, olha a taxa muito pequena, que começa um tratamento fonodiológico. Tratamento específico para a fala e para a voz. Então, por vezes, o paciente não sente essa tanta dificuldade ou o cuidador, o familiar, quem está próximo, vai sentindo a diferença na comunicação. Falava mais, era mais comunicativo, está falando mais baixo, as pessoas não estão compreendendo, não estão entendendo. E isso vai empurrando com a barriga. E até chegar o momento que a pessoa vai ficando numa apatia e num isolamento social que ela não se interage mais com o meio social das pessoas. E isso vai começar a afetar a parte da cognição, do entendimento, do raciocínio. Aí que leva a queixa ao médico. E aí já começa, já tarde a começar o tratamento fonodiológico. O ideal seria que o tratamento começasse desde o início, para trabalhar com a prevenção. É melhor trabalhar com a prevenção do que com a doença já desenvolvendo nele. Por quê? Porque o mesmo órgão que o paciente usa para falar, nós usamos para falar, a gente usa para comer, para deglutir. Então, quanto pior vai sendo essa fala, vai afetar os movimentos dos músculos da deglutição. Então, quando vai se tratar, já está tratando com a deficiência na deglutição também. Quando se trata na prevenção, previne-se os engasgos, previne-se as alterações para deglutição de saliva, de comprimidos, de sólidos. Aí o paciente começa a mudar a consistência do alimento para poder deglutir melhor. Então, se ele trabalha na fala antes, indiretamente já está trabalhando os músculos da deglutição. Então, é importante trabalhar com a prevenção. Antes de acontecer o problema, trabalhar com a prevenção. É como se fosse um carro. Você tem um carro, você não faz revisão para não ter problema quando você está lá dirigindo. É a mesma coisa, só que a gente é o ser humano. Então, a gente, às vezes, não dá essa importância. Então, lembra sempre, eu estou num carro, preciso levar o meu carro antes de acontecer um problema para não ficar no meio da estrada. Mesma coisa, vocês que têm a doença de Parkinson. Vou trabalhar, vou fazer exercícios para que eu não venha ter engasgos graves e broncoaspirar. Para que eu possa comunicar e me defender diante da sociedade o que eu quero, o que eu desejo. E eu cumprir o papel e exercitar o papel que eu exerço dentro da família. Porque isso vai se perdendo. Com a falta de comunicação e de comando de voz, isso vai perdendo até o papel do exercício dentro da família, dentro dos amigos. Por quê? Porque vai ficando no isolamento. E a pessoa mais isolada, ela vai ficando mais apática, vai desenvolvendo menos interação, a parte do raciocínio vai se perdendo porque ela já não tem mais interesse, não se comunica. E aí que entra a depressão. E aí a pessoa fica numa depressão, ela se fecha ainda mais e aí vai começar num processo de demência. Então, por isso que é importante trabalhar na prevenção antes de acontecer o pior. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Posso continuar? essa prevenção antes de ele estar que nem agora, que há oito anos que ele já está. E ele... Nós já tivemos um contato com você. É maravilhosa, ela. Tem retornos mensais. É, mas... Tem retornos mensais. Tem retornos mensais. Lá na Associação Brasil Parkinson. Faz o grupo de 16 sessões e depois tem os retornos mensais. E também prevenção da pneumonia, o alimento vai para os brônquios. Então, é exatamente isso que o doutor Samuel está falando. É que o nosso foco hoje é da voz e da fala. Mas só de você trabalhar a voz e a fala indiretamente, está trabalhando os músculos da deglutição. Que evita que o alimento vá cair no pulmão. Realmente dá uma pneumonia e aí os sintomas motores pioram muito. Porque tem que entrar com antibiótico, dá uma interação medicamentosa. Então, dá uma série de complicações que vão acelerar o processo do avanço da doença de Parkinson. Então, por isso, é extremamente importante trabalhar a prevenção para que evite esses riscos. Mesmo na doença... no início da doença, na estágio inicial da doença, já começa a apresentar engasgos. Então, o paciente já trabalhando com a voz, exercícios vocais, ele já vai prevenir futuros engasgos. Certo? Então, aqui eu mostro a anatomia, como funciona a parte da laringe, que é onde produz a voz. que é esse tubo aqui da frente. Vocês podem apalpar, sentir a laringe de vocês, porque é aqui internamente que estão as cordas vocais, as pregas vocais. Elas ficam deitadas, paralelas ao solo. A prega vocal fica nessa posição. Então, quando nós falamos, elas vibram, elas se encontram, elas se tocam, sai o ar do pulmão e aí elas, com esse ar que passa por entre elas, elas se aproximam e geram o som. Então, essa é a movimentação da prega vocal, que está aqui, nesse tubo da frente. Atrás dela está o esôfago, por onde escorre a comida. Então, quando nós comemos, a gente tem que ter força desse músculo para fechar a via aérea com força e a comida escorrer para o esôfago. Por isso, fazendo os exercícios vocais, além de melhorar a fala, vai melhorar e tonificar essa musculatura para prevenir engasgos. Porque você está fazendo exercício de esforço, exercício de fortalecimento que vai indiretamente pegar os músculos da deglutição. Então, vai melhorar até na questão da deglutição. E para aqueles que têm a ronca e apneia, também vai melhorar. Então, aqui eu quero mostrar para vocês, é um exame da garganta, como é colocado, uma fibra ótica vai pelo nariz e olha lá dentro e essa é a prega vocal. Aqui está uma imagem de pé, mas a prega vocal é deitada, é que vai com o fibroscópio lá e faz essa imagem. Então, vou tocar para vocês verem. Vamos ver se vai pegar, tomara. Acho que sim. Não está reconhecendo, acho que nesse computador que eu troquei, acho que ele não está reconhecendo. mas para vocês terem uma ideia que essa é a imagem da prega vocal, que são esses dois músculos que estão aqui internamente dentro desse tubo chamado laringe. Então, os exercícios vão ser focados nesse movimento da prega vocal, da laringe. Então, ali eu mostro uma imagem como é feito o exame, colocada a fibra ótica pelo nariz e olha por dentro. Todos os meus pacientes que passam em atendimento na Associação Brasil Parkinson, eu peço esse exame para a gente ver a evolução do que está ocorrendo. Por quê? Na doença de Parkinson, essa prega vocal que está unida dessa maneira, na doença de Parkinson, elas ficam afastadas, elas vão ficando atrofiadas. Então, elas vão ficando com a mobilidade e o tônus dela, a força muscular reduzida até que elas afastam da linha média e elas ficam arqueadas. Quando elas ficam arqueadas, a qualidade de voz, quando você ouve a voz da pessoa que tem Parkinson, você vai ouvir uma voz roca e soprosa. Você ouve uma voz fanha, uma voz que escapa ar. Então, a minha voz está assim, cansada, que escapa ar, você não consegue entender bem o que a pessoa fala. Fica com uma voz bem alterada. Eu vou mostrar alguns exemplos, espero que consiga tocar. Próximo. Então, aqui as pregas vocais normais, que elas se unem na hora de falar e as pregas vocais na hora que o do paciente com Parkinson, na hora de falar, elas estão arqueadas, formam a fenda, a gente chama fenda fusiforme, que é a fenda da doença de Parkinson. Por isso, trabalhar cá, prevenção, vai impedir o avanço do arqueamento das pregas vocais. Porque uma vez arqueadas, vai ter que fazer exercício para voltar ela para a linha média. Porque a tendência é cada vez mais ela se afastar. E aí fica irreversível. Porque aí vai ter que usar a musculatura de cima da prega vocal para compensar o movimento que não faz mais na glote, na prega vocal. E tem que fazer movimentos compensatórios para fazer o vedamento, a coaptação. Eu gostaria de fazer uma observação a seguinte. Eu comecei com Parkinson há pouco tempo, esse ano ainda, né? E começaram, eu fui indicado pela minha médica para procurar o Brasil Parkinson e fui encaminhado ao coral e melhorou muito a minha voz. A minha voz era embargada. melhorou quando tem o coral. Isso mesmo. Quer fazer pergunta? Não, não, não. Então, o coral é importante, não substitui o tratamento fonoaudiológico, ele complementa. Se o senhor puder deixar o seu nome lá na associação na lista de espera, eu com certeza vou chamá-lo para o próximo grupo de janeiro do ano que vem. Então, o coral ele ajuda, ele complementa, mas ele não substitui a terapia fonoaudiológica. O senhor é de lá de Vitória. Aham, de Espírito Santo. Aham, Espírito Santo. Aham. Aham, e sim. Aí, isso mudou para São Paulo. Aham, agora vai começar a fazer fono, né? Para fazer o grupo nosso lá da associação. Aham. Não, quem está no coral tem que fazer o coral sim, porque ajuda. Só não digo assim que é uma terapia, né? Vai mexer com modulação vocal, mas exercícios específicos para essa fenda vai ser a fonoterapia. Para não desenvolver essa fenda que eu estou mostrando para vocês. Tá? Para impedir o progresso dessa fenda. Pode falar. apesar de eu frequentar a associação, eu, por exemplo, nunca soube como eu vou saber se uma pessoa da família precisa ou não precisa desse tipo de atividade. O senhor é parkinsoniano? Não. mais de dez anos. Certo? E eu não tive talvez essa oportunidade de conhecer e também ela, não sei se ela captou. Como é que se dirige, por exemplo, você sabe que tem uma série de atividade lá. Sabemos que, inclusive o doutor é um lutador imenso, mas como é que você sabe que tem um parkinsoniano que aquela pessoa precisa isso, isso, isso daquelas atividades que eles desenvolvem lá ou de todas, mas como participar? Quer dizer, quem é que dirige, quem é que faz essa distribuição? Geralmente, assim, o paciente chega na associação, ele tem que trazer o diagnóstico do médico, né? Solicitando fonoterapia e fisioterapia e aí ele é colocado nas atividades. Mas aí, geralmente o paciente começa com sintomas, com a queixa, mas independente da queixa, se ele já tem a doença de parkinsoniano, está comprovado, que ele tem, com o diagnóstico confirmado, é deixar o nome lá na associação, na lista de espera da fono ou na lista de espera da físio. O paciente que tem o diagnóstico, ele pode procurar, ele tem o direito de fazer as terapias de lá. Ele não precisa ter a queixa específica, isso que eu estou dizendo, trabalhar a prevenção, antes de vir ter os sintomas, ele já... a voz do paciente com parkinsoniano, ela vai estar com volume reduzido, vê se toca, vê se toca, vê se você consegue tocar, se ele vai tocar. Então, a voz vai estar com volume reduzido, ele não vai variar a frequência, fino e grosso, a intensidade também não vai variar, baixo e forte, não está tocando, né? A voz rugosa e soprosa, como eu disse para vocês, não vai estar aquela voz cansada, rouca. O volume está baixo, o paciente tem um volume baixo, por isso que a voz está baixa. Vamos ver se toca. Então, a articulação dos fonemas, da fala, vai estar mal articulado, com pouca amplitude de movimento, com pouca articulação, vai estar bem comprometido. Vê se é aquele lá que você conseguiu, Lefay. Não teve um que começou a falar e entrou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e a voz é baixo. Dez. É lento, a voz é pastosa, né? Consegue ouvir uma voz mais lenta, mais pastosa. Pode passar para frente. Então, hesitações, vai ter muitas pausas inadequadas na fala, né? Então, ele não vai conseguir explicar ao certo o que está acontecendo, porque as pausas vão estar muito regulares, né? Então, vai estar essa dificuldade na fluência da fala, na cadência da fala. Próximo. Alguns casos apresentam um tremorzinho, né? Na hora de fazer o A, com uma instabilidade na fala, na voz. Existe a palilalia, que é a repetição de sílabas ou fonemas no meio da palavra ou no final, que é aqueles jatos de fala. Alguns pacientes que acabam acelerando na fala para poder falar num fôlego só. Então, isso também vai comprometer o entendimento da fala, né? A pessoa não vai entender, porque ele vai falar muito rápido e repetir muito o fonema ou a sílaba, no meio ou no final da frase. Próximo. Então, aqui é um exemplo, né? De um paciente com um jato de fala. Vamos ver se toca. Estava tudo no meu computador, só que não passava, não conseguia transmitir para a tela dos slides, então, fui colocar no outro computador, que está incompatível com os meus áudios. mas eu vou passar a frente. Pode ir para frente. A fala aqui do outro paciente que eu queria mostrar para vocês, que é uma fala pastosa também. Também não está indo. Isso. Os movimentos das pregas vocais vão estar reduzidos, como eu falei, né? Vai desenvolver uma fenda tipo fusiforme, que é uma fenda separando da linha média. Vão ter constrição. Então, aquilo que eu falei para vocês, alguns músculos que não deveriam entrar em fonação, vão passar a entrar, toda essa musculatura da laringe vai entrar em movimento, quando não deveria, por quê? Para compensar a fenda que está desenvolvendo. Então, a voz vai ficar toda descompensada. Na parte fonodiológica, o paciente vai ter dificuldade em modificar o volume da voz, vai apresentar uma voz rouca, soprosa, com tremor, às vezes até tensa para tentar sair o som, vai sair uma voz tensa, estrangulada para poder se comunicar com o outro. Dificuldade em modular a voz. Então, quando a gente fala, a gente tem a frequência de fala, de voz, a gente vai tanto para o fino como para o grosso. Então, a gente faz a... Então, a gente alonga a prega vocal e encurta a prega vocal. Então, essa modulação de alongar e encurtar vai estar rígido. A própria rigidez que tem das articulações de membro superior e inferior também vai estar na laringe, na prega vocal. Então, tem que se fazer exercício para alongar. Isso muito coral faz, de alongar e encurtar, porque vai modulando na hora de cantar. E também na fala, na voz falada, não só na voz cantada, ajuda com os exercícios específicos de fonoterapia. Então, a medicação, ela pode ou não ajudar na afonação, na hora da fala. Alguns pacientes que têm a tomada do remédio nos seus horários regulares, eles sentem um pouquinho de mudança na fala e na voz. Sentem que melhora na hora de falar. Alguns não. Então, é muito variável isso. Vai de paciente para paciente. Um sente que na hora que está no efeito do remédio, o efeito 1, ele está falando um pouco melhor. Está falando, se expressando mais, com mais movimentos faciais. E na hora que passa o efeito no off, ele sente que está com mais dificuldade de expressão, de fala, de modulação de voz. Medicamento da doença de Parkinson. Levodopa. Toda a medicação do dano. Pode ajudar na afonação. Pode ajudar. Sempre certo. Quem assistiu a palestra da Michelle, ela fala muito sobre isso. A regularidade faz ter melhor resposta. E a regularidade, você vai saber quando está no momento on e off, na hora de fazer o exercício, eu vou saber exatamente o horário que eu estou em on. Aí eu vou fazer os exercícios vocais. Aí eu vou fazer os exercícios fisioterápicos. Próximo. Pode ir. Aqui o marcapasso cerebral, ele traz algumas dificuldades na fala e na voz, diferente de quem não coloca. Ele ajuda na parte motora, mas ele afeta muito a fala, a voz. Tanto que a terapia fonodiológica, ela tem que ser um pouco mais intensificada para poder ajudar esses pacientes com o marcapasso cerebral. Porque ele fica com uma voz muito mais estrangulada, mais tensa e com uma falta de movimentos orais. Ele não consegue mais programar esses movimentos orais. Próximo. Pode ir. Pode ir indo. Pode ir. A parte da odontologia, cuidar dos dentes para poder falar, é importante. Eu tenho muito paciente com falha dentária, a prótese mal colocada, e isso interfere na afonação, na hora de se comunicar. Ele vai fazer exercício, vai abrir a boca, vai conversar com alguém, a prótese pula, ela vai para fora. Então, é importante a dentição, sendo com implante ou com uma prótese bem ajustada, para a pessoa poder se comunicar. Próximo. Pode ir. Pode ir. Aqui é um exercício do paciente, com espectrografia, com os harmônicos, que são essas listras. E o paciente, depois da fonoterapia, olha como aumentou os harmônicos. Ficou com mais brilho a voz. Próximo. Terapia, então, em grupo, individual. Próximo. O amplificador, a primeira paciente usando um amplificador de voz, é uma pessoa que é professora, e ela não consegue projetar tanto a voz, ou o amplificador. Eu não aconselho, porque a pessoa fica, ela fica tão independente desse amplificador, que ela não executa mais os exercícios de esforço fonatório. Então, em alguns casos que eu oriento, mas eu não gosto de orientar o uso do amplificador. É que nem o paciente na fisioterapia. O fisioterapeuta não gosta de aconselhar a usar um triciclo. Prefere que ele treine a marcha, continue andado, que ele fique em um carrinho com triciclo. Próximo. O aconselhamento fonodiológico, que abrange os pacientes, os cuidadores familiares. Próximo. Pode ir, mais uma. Aqui eu coloco alguns exemplos. Vamos ver se aqui vai tocar. Os pacientes que fizeram fonoterapia, e, por exemplo, esse do meio... Vamos ver se ele vai tocar. São pacientes aqui que treinaram com a fonoterapia para poder dizer uma declaração no dia das bodas de diamante de casamento. Então, foi treinado, treinado para poder falar, poder se expor. Próximo. Acho que os áudios estão incompatíveis com o computador, por isso que eu não estou tocando, é uma pena. Então, existe um teste para detectar alterações na fala, isso que vai responder a sua pergunta. Então, geralmente as pessoas pedem para que eu repita o que eu disse. Então, essa pergunta é para os pacientes com Parkinson. Eu vou fazendo as perguntas e vocês vão vendo se identificam com algumas delas. É importante reparar se você tem que repetir o que você fala quando conversa com as pessoas. Em quais situações você mais apresenta essa dificuldade? Quando fala ao telefone, no supermercado, com a família, em grupos, você tem que estar o tempo todo repetindo o que falou. É um dos sinais que precisa da fono. As pessoas parecem confusas ou fazem esforço para entender o que eu falo. O meu cuidador, ou pode ser contratado, ou da família, comenta que às vezes eu murmuro eu enrolo ou engulo as palavras. Falo enrolado. Meu cuidador comenta que eu falo baixo. Eu sinto que o meu cuidador está me ignorando ou precisa de um aparelho auditivo. Então, eu tenho a doença de Parkinson, eu percebo que a pessoa que está do meu lado não me ouve. Ah, ele está surdo, não está me ouvindo. A culpa é do outro, não o meu, que tem a doença de Parkinson. Então, se começar a sentir isso, é um sinal de alerta. Eu não participo de atividades sociais tão frequentemente como eu fazia antes, porque eu sinto que as pessoas não ouvem o que eu falo. Próximo. Eu reparei que geralmente eu desisto de conversar quando estou em um grupo e as pessoas falam mais alto do que eu. Eu sinto que as pessoas não me ouvem mais. Eu sinto que as pessoas acham que eu não tenho mais nada de interessante para falar. Próximo. Eu evito falar ao telefone sempre que possível. Quando eu acabo uma conversa, eu me sinto frustrado, porque não consigo falar o que eu queria. Qualquer pessoa que responder sim, para qualquer uma dessas frases, pode estar passando por mudanças na comunicação, devido à influência da doença de Parkinson na voz e na fala. Então, se tiver um dessas frases que eu coloquei aqui, tem que procurar ajuda, tem que fazer os exercícios, para melhor se comunicar. Próximo. Então, esse é o teste feito agora pelos cuidadores e familiares, para saber se consegue identificar no paciente com Parkinson que ele está alterando a comunicação dele. Então, eu tenho dificuldade para ouvir o que o meu companheiro com Parkinson fala. Eu tenho dificuldade em entender a fala dele, do Parkinson. Meu companheiro com Parkinson não fala tanto como antigamente. Meu companheiro com Parkinson não participa mais das atividades sociais como antigamente. Ele ou ela geralmente pede para que eu atenda ou faça ligações telefônicas. Não pega mais o telefone. Meu companheiro com Parkinson pigarreia frequentemente. Está toda hora assim. Meu companheiro com Parkinson sempre parece perder o fôlego quando fala. Meu companheiro com Parkinson acha que eu preciso de um aparelho auditivo. Meu companheiro com Parkinson acha que eu ignoro o que ele ou ela fala. Próximo. Eu tenho dificuldade para ouvir o que o meu companheiro com Parkinson fala. Eu acho que já foi, né? Para frente. Então, eu geralmente... Ele ou ela geralmente pede que eu atenda ou faça ligações. Eu já falei. Então, os membros da família, eles têm a importância de melhorar as pessoas para ajudar o paciente com a doença de Parkinson. O membro da família, ele pode dar essa orientação para o membro que tem a doença de Parkinson. Então, há muitas coisas que cuidadores e familiares e amigos podem fazer para ajudar a pessoa com doença de Parkinson que apresenta essa alteração, que a gente chama de desartria, né? Uma alteração na fala por uma questão neurológica. A primeira coisa mais importante é encorajar o indivíduo a fazer a terapia fonodiológica. Quando houver alteração na voz e na fala, além disso, vai propiciar um ambiente simples, porém efetivo para a comunicação e implementar modificações no comportamento. Então, a pessoa vai ter mais atividades sociais, ela vai atender o telefone, que é uma coisa tão simples. Ela vai ligar para um parente para perguntar como ele está. Vai dar o parabéns do aniversário de um filho de uma filha ou do neto, ou vai convidar o neto para vir à casa para almoçar junto com eles. Então, essas coisas... É importante fazer a fonoterapia por uma simples questão de atender o telefone, de falar ao telefone, de atender o telefone, de ter a iniciativa. É uma coisa tão simples que você pega... Onde você está sentado, pega um telefone sem fio, você se comunica com as outras pessoas. Então, é uma atividade simples, mas que afeta a interação social. Então, fale próximo e de frente quando com vocês conversam. Então, é uma dica do cuidador, da família, com o paciente com Parkinson. Procura falar de frente com ele, perto dele. Nunca falar de costas. Toca nele, chama a atenção dele. Se ele está numa conversa, ele tem muita sonolência, desperta ele, tenta conversar e animar ele. Fale claro e pausadamente, num tom de voz nem muito alto, nem muito baixo. O cuidador, o familiar, tente conversar sempre com ele, direcionando a fala. Evitar ruídos próximos, de rádio, televisão, conversas próximas, que isso ele fica confuso. Se possível, segure na mão do idoso, ponha sua mão no ombro dele. O toque faz com que ele se sinta importante e ele queira falar, se comunicar. Module a fala e seus gestos, expressões de apoio à comunicação. Evitar falar com o paciente com Parkinson, com uma fala infantilizada, porque o paciente com Parkinson não é criança, ele é adulto, ele é idoso, ele gosta de ser tratado como adulto, como idoso, não como criança. Próximo. E queria hábito de olhar uns para o outro durante a conversa. A leitura dos lábios melhora bastante a compreensão. Então, olhar de frente com o paciente. Limite qualquer ruído de fundo durante a conversa. Desligue a televisão, rádio, veja as janelas, as portas, ou lugares que tem muito ruído, para que ele possa te entender melhor. Saiba que a máscara facial, os movimentos dos músculos da face, é uma característica da doença de Parkinson, a falta dessa movimentação. Os indivíduos com a doença de Parkinson podem sentir emoções que não são capazes de demonstrar devido a essa rigidez facial. Não assuma que o paciente não compreendeu sua mensagem. Evite esperar respostas faciais para saber se a mensagem foi transmitida. Então, às vezes, ele não tem a expressão como nós temos, de um sorriso, mas ele está entendendo, ele não consegue expressar. Próximo. Então, praticar alguns tipos de exercícios, fazer a cara de bravo, de enfadado, de alegre. Isso faz com que ele comece a movimentar mais a expressão facial. Próximo. Movimentos de alongamento de pescoço, de cervical, para ele poder virar ao lado, para te olhar. Então, ele poder ter esses movimentos, vai atender o telefone, conseguir pegar o telefone no sofá, ou no armário, onde estiver. Então, fazer esses alongamentos cervicais ajuda. Próximo. Estimule e pratique o uso de frases curtas ao falar. O paciente é capaz de colocar muito, colocar maior suporte respiratório em frases curtas. Então, tenta, o paciente com parque, falar em frases curtas. Não precisa falar frases longas, simples. Faça perguntas que possam ser respondidas em frases curtas. Escolha perguntas que dêem opções limitadas de respostas. Por exemplo, você gostaria de ovos ou panquecas para o almoço? O que você quer comer hoje? Não. Ponha perguntas mais direcionadas. Hoje vamos sair? Hoje vamos ao supermercado. Então, ponha perguntas mais específicas para os pacientes, os cuidadores. Quer beber alguma coisa? Não. Quer beber água ou suco? Quer um refrigerante ou uma água? Então, específico. Para que ele possa ter resposta mais direcionada. Seja paciente com o parque soniano. Não tenha pressa ou força em alguma resposta dele. Permita que a pessoa tenha tempo para se comunicar. O paciente se sente encorajado quando ele tem tempo e não é forçado a responder. Responder no tempo dele. Próximo. É muito importante desenvolver uma rotina de lição de casa que pode ser feita sempre. Escolha um período do dia para praticar as tarefas por pelo menos 10 minutos diariamente sem pausa. Próximo. Então, aqui é um exemplo de tentar falar o paciente em pé se comunicar sempre olhando para frente. Nunca olhando para baixo. Nunca falar aqui embaixo. Acho que encerramos aqui. Então, foi alguns exemplos que eu mostrei para vocês da comunicação, da importância do cuidador para com o paciente e o paciente para com o cuidador. Foram algumas dicas que aqui eu quis passar para vocês. Então, tem essas orientações, né? Bom, essa, só para lembrar a todos vocês que depois essas aulas, elas ficam todas na internet. Então, a gente pode rever as aulas com cuidado, pode anotar o que for importante, pode parar para rever, pode voltar para trás. Então, é só a gente pegar esse link. A aula da Michele já está disponível e a da Giovana, o pessoal aqui do STI Itaúsp, precisa de alguns dias para conseguir editar o filme e colocar na internet. mas depois, lá no site do Amparo, essas aulas estão lá, vocês podem reassistir a aula, podem parar a aula quando vocês quiserem, podem fazer anotações das aulas, está certo? Isso é pelo site. E se está aí, tiverem alguma outra dúvida, vocês podem escrever com essas dúvidas. Ou seja, olha, eu assisti de novo e fiquei com essa dúvida. Olha, eu só pude assistir hoje porque eu tive o problema não assistir ao vivo, assisti hoje e fiquei com essa dúvida. Então, mande para nós, está certo? Bom, então, muito obrigada, Giovana. Nós vamos continuar. Nós já temos pergunta para o WhatsApp. A gente queria conversar um pouquinho aqui com o nosso representante paciente, com o nosso representante coitador a respeito. Eu vi que quando a Giovana estava colocando ali, um estava cutucando o outro, um estava se identificando um pouquinho com as observações ali que a Giovana colocou. Então, a gente queria ouvir um pouco vocês, como que vocês lidam com esse problema da comunicação, se vocês já identificaram, se identificaram com algum dos pontos que a Giovana colocou. Oi, Giovana. Tudo bem? Eu sou a Creus, eu sou da APP. Faz seis anos que eu tenho um parque, foi descoberto. Eu só queria saber sobre o grupo, assim, para conversar em grupo, tipo numa mesa. A gente está almoçando, o pessoal, todo mundo conversou, a italiana era todo mundo conversando junto. Aí eu quero conversar, mas o pessoal está conversando tanto que eu espero o pessoal parar de falar. E também, às vezes, eu fico muito tempo sem conversar e quando eu vou conversar, me dá tosse. É falta de treino, de exercício. Eu passo por alto também. Tem que fazer a fonoterapia para te ajudar a fortalecimento, de melhor fortalecimento da corda vocal e você vai sentir diminuindo essa tosse. A tosse também pode ser refluxo, não sei se você toma alguma medicação para evitar, porque às vezes pode ficar secreção parada na laringe por uma falta de retorno do conteúdo gástrico e aí vai para a prega vocal e você sente essa tosse. Mas você, por início do estágio da doença, você está se comunicando super bem, parabéns. Obrigada. Fala super bem. Assim, eu sugiro que você faça a fonoterapia para você manter essa comunicação que você tem. Obrigada. eu e o Chico ano que vem na triagem. Leva ele, leva ela. Descensos, santinho só. A senhora percebeu nessas reuniões na sua família, a senhora ficou mais tímida para falar ou a senhora termina a conversa, já passou do ponto, a senhora queria ter falado alguma coisa e não falou? Não, é isso que você comentou. Às vezes, não, não que deixei de conversar com a família, com outras pessoas. O problema é que todo mundo conversa junto, aí você quer entrar na conversa, fica difícil, aí você deixa passar a conversa e quando começar a outra conversa você adentra na conversa. Aí você tem que levar mais o som da sua voz para sobrepor os outros. Aumenta muito o volume da voz, né? O músculo não está preparado para a demanda vocal que você precisa, para o esforço vocal que você precisa, para o fortalecimento faz com que você comece a conversa sem ter a tosse. Não, porque aí, como você está comentando, tem que aumentar muito o volume da voz. Isso, então, a fonoterapia vai te ajudar. Faz a fonoterapia que vai te ajudar. Isso, os exercícios fonoterápicos. Agora, é, eu queria agora que o senhor comentasse se o senhor percebeu alguma alteração na voz dela, se o senhor percebeu que ela está mais tímida para falar, se ela acha que o senhor está surdo. É, o meu nome é João Batista Marques, sou o marido dela, cuidador, e como ela falou, a minha família, somos todos descendentes italianos, então, quem vive ou convive no meio italiano sabe que se fala alto e, e ela é mais recatada, mais delicada, então, sempre ficava esperando a oportunidade de falar e não sobra tempo, não sobra espaço e foi, foi afinando, foi definando a voz dela, nesse sentido também, por até, educação e timidez de entrar nas nossas conversas quando fala todo mundo, mas, de um tempo para cá, realmente, eu percebi que a voz dela deu uma definhada, às vezes, ela conversa comigo e fala, você não está escutando? Você está surdo? Eu já estou com quase 60 anos, então, está tudo, tudo se definhando, mas, no todo, ela está de parabéns, que ela está, está se comunicando bem comigo, estamos se entendendo, dentro dos amigos da associação lá, eu acho que ela ainda é uma das alunas mais propícias, mais legais no momento, assim, de saúde e tudo mais, está tudo bem. É, uma coisa que é importante, o cuidador não ficar completando a frase do paciente ou interromper e tentar ajudá-lo, deixa ele falar, deixa ele desenvolver, deixa ele responder, deixa ele completar a ideia dele. Entendeu? Eu sinto isso, eu já falei com ele sobre isso também, é que ele está na casa, eu estou no apartamento, está tendo também esse problema, que, entendeu? Aí já fica mais dificuldade, eu vou ter que ou ir para casa para ficar junto. Precisa do auxílio do cuidador, sim. porque eles perdem a própria percepção de sentir que está falando baixo, isso é da doença de Parkinson, não sente que está falando baixo, aí tem que ter alguém do lado para estar dando reforço. Bom, então, como o nosso tempo parece que uma hora tem sido, não tem sido suficiente, é muita coisa para a gente conversar, eu vou então fazer uma pergunta, pelo menos, vou responder pelo menos uma das perguntas que chegaram por WhatsApp, e as outras perguntas a gente vai responder por escrito, mas eu vou responder, então, a primeira pergunta que chegou, minha mãe tem Parkinson há 10 anos e a voz está estranha, mas paixa, e a cola, ela está tendo muita saliva na pouca noite, torna o estômago e está tendo preferência por toses ao invés de salgados. Isso pode ter a ver com a teclutição? O médico da minha cidade encaminhou para o Castro e ele não quis enviar direto para a fono. Qual seria o ideal para o caso dela? Graça, Cleice, Cleice, depois só nos fala que cidade você é, está onde você é, para que a gente possa saber com quem que a gente está falando. Essa salivação, essa saliva em excesso já é um sinal de disfagia, de alteração da deglutição. Ela deve estar engolindo menos e por isso está produzindo, a produção da saliva está igual, ela apenas está engolindo menos, então vai estar acumulando a saliva na gravidade oral. Tem que pedir para ela engolir antes de acumular a saliva na gravidade oral. E essa questão dela preferir para os doces, provavelmente é mais fácil dela deglutir. Então, tem que se verificar realmente, fazer uma boa avaliação fonodiológica para ver esse comprometimento da deglutição dela e encaminhar realmente para a fonoterapia, para a fonodiologia, porque é a fonodiologia que vai tratar dessa questão da salivação para ajudar ela a engolir mais, trabalhar a própria percepção, porque ela não está sentindo nem a saliva parada dentro da boca e também essa questão de ela ter essa preferência só para o doce, que pode ser pela consistência mais molinho e ela engolir melhor. Ok. Então, eu vou só repetir, estão nos perguntando para repetir o site do Amparo, onde as palestras vão estar disponíveis para quem quiser rever, para quem quiser assistir de novo. Então, o site é amparo.numec.prp.usp.br Então, eu vou repetir, amparo.numec.prp.usp.pr Mas, se vocês colocarem lá no Google Amparo Neuromate, ele vai aparecer, logo na primeira linha vai aparecer o site. Então, é só vocês irem lá no Google e escreverem Amparo Neuromate. Se vocês escreverem Amparo Neuromate, o Google vai achar para vocês o interesse, às vezes, fica mais fácil. Está certo? Então, eu... Isso. Então, eu quero agradecer, então, a participação de todos, a participação de todos que nos assistiram pela internet, a participação de todos que enfrentaram o trânsito de São Paulo para chegarem até aqui, que participaram, que fizeram os seus comentários. Queria agradecer mais uma vez aqui a nossa mesa. muito obrigada pela contribuição de vocês. E aos profissionais, eu convido, então, para que vocês continuem, então, conectados, para que a gente possa ir para a segunda etapa, que seria a nossa atividade exclusiva para profissionais. E para os nossos convidados que estão aqui, eu queria convidá-los, então, para se confraternizarem no café que nós preparamos para vocês aqui na antessala. Então, muito obrigada a todos. Até já. Tchau. 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 Tchau.